Começa agora o programa Béia Prefeita 25 Para cuidar da cidade, para cuidar das pessoas Você sabe, o trabalho da Béia é diferente A Béia está na política por vocação e amor às pessoas E por isso o trabalho dela rende mais Ela realmente transforma a vida das pessoas Quer ver? A UF, Universidade Federal de Berlândia Uma universidade com nome no Brasil inteiro Uma universidade enorme Ela tem como diferencial o seu ensino Que visa uma formação profissional de qualidade Por isso que eu acho que a política Dando um suporte necessário para esses alunos Consegue caminhar junto A vinda da UF de Uberlândia para a nossa cidade Foi de suma importância para mim, para a minha vida acadêmica E creio também para todos os outros estudantes Pois tivemos a oportunidade de estar estudando Uma das melhores faculdades do país aqui na nossa cidade Pois é, a Béia é assim Ela faz Patos de Minas não tinha educação superior gratuita E muitos de nossos jovens e trabalhadores Estavam limitados em suas carreiras A Béia foi atrás da solução e resolveu o problema Agora ela vai fazer mais Eu garanto a você Não vou descansar Enquanto o projeto inteiro do campus da UF Não estiver construído por completo Tenho força política Com deputados, senadores Junto ao presidente Para a vinda desses recursos A UF é parceira do nosso desenvolvimento E os avanços vão recomeçar Eu sou a 25, voto o Béia Minha família é gigante E está todo mundo com a Béia Béia, um beijão Termina agora o programa Béia, prefeita 25 25